Estes são o Pedro, a Manuela, o José, o António e o Luís. Eles são hoteleiro, enfermeira supervisora, investigador, gestor agrícola e pescador. Mas também conhecemos metalúrgicos, professores, engenheiras e responsáveis de controlo de qualidade. Tantas profissões e todas elas unidas por um país, uma cultura, uma vontade de fazer mais e melhor. Uma vontade de empreender, de criar, desenvolver e concretizar os seus projetos. Apostando na qualificação das pessoas, na inovação, internacionalização, na sustentabilidade, na inclusão social e na criação de empregos. E o que mais têm eles e elas em comum? Para concretizarem as suas ideias, eles recorreram a fundos da União Europeia. E os seus projetos ganharam asas. O sucesso do Portugal 2020 depende de pessoas como a Manuela, o Luís Paulo, a Ivânia e o José. O sucesso do Portugal 2020 depende de todos nós. Agora é a sua vez. Contamos consigo para construir o Portugal de 2020. Inspire-se e candidata a sua empresa ou organização.